Deus nos criou para o louvor da sua glória, o louvor a Deus por quem ele é, louvar a Deus pelas suas obras, louvar a Deus pelo que ele tem feito na minha vida Bendizo a minha alma e a fé, tudo quanto a mim, bendiga o seu santo nome, do nascer do sol até o seu pôr, eu hei de te louvar Como maravilhosas são as suas obras, a minha alma o sabe muito bem, é para o louvor da sua glória que nós queremos viver Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, na minha boca, não é só uma meditação Eu vou abrir a boca e dar glória a Deus e aleluia e em todo o tempo dos meus lábios estarão brotando expressões de louvor Eu vou viver louvando, aleluia, você imagina queridos, se você tiver um coração cheio de louvor, você vai ter mais saúde Sim, vai acabar com depressão, vai acabar com as angas, porque se você está feliz, se você está com um coração de louvor Você vai aprender em tudo das graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Por que Deus nos atende? Pela mediação de Jesus Cristo, porque entre o Pai e nós coloca-se Jesus Deus olha para nós via seu Filho amado, que nós possamos olhar para as pessoas como Deus as vê Preciosas, amadas de Deus, há tanta maldade sim, há verdade, mas por que há tanta maldade no coração de tanta gente? Porque não conhece a Deus Mas quantas vidas transformadas quando se encontram com este Deus maravilhoso Vale a pena você colocar a mente em Deus, você não olhar para as circunstâncias Porque o nosso foco tem que ser Cristo Porque se o meu foco for Jesus, se todo o meu ser estiver voltado para Ele E eu começar a discernir a sua voz, Ele vai me guiar Eu tenho uma aliança com Deus, vou sempre te obedecer sem nunca te questionar E confiarei em ti em todas as circunstâncias Se eu me colar em Jesus, se eu fixar os meus olhos em Jesus Se eu amá-Lo acima de todas as coisas O que vai ocupar a minha mente é o que é verdadeiro, o que é puro, o que é bom, o que é justo, o que é amável O que é de boa fama, o que é de louvor Porque eu começarei a expressar as virtudes de Cristo Jesus No meu modo de pensar, no meu modo de sentir e no meu modo de agir 51 anos depois de sair do seminário Que o Deus que me chamou, sempre me dirigiu Manda para a África, me treina, me faz passar pelo fogo, pela água, por tudo que há na vida Me torta, me torra Prepara o meu mundo interior para uma guerra e me manda de volta para o Brasil Eu sempre disse a minha equipe, se há uma herança que eu quero deixar para vocês Um legado, é a fé É a fé Porque esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Deus é uma pessoa Deus é responsável O Deus que chama, é o Deus que equipa É o Deus que vai à frente É o Deus que provê É o Deus que faz todas as coisas É o Deus que faz todas as coisas É o Deus que faz todas as coisas